Música Deuteronômio capítulo 6, nós vamos fazer a leitura do verso 4 até o verso 9 Diz assim a palavra do nosso Deus Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho E ao deitar-te e ao levantar-te, também atarás como sinal na tua mão E te serão por frontal entre os olhos E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas Amém O texto de Deuteronômio é um texto muito significativo Porque é o último livro de Moisés e ele foi escrito com um propósito importante para o povo de Deus Este povo iria entrar na terra prometida Moisés não entraria na terra prometida E este povo que entraria é uma geração após a geração que saiu do Egito E esta nova geração precisava estar bem preparada Ela precisava estar bem equipada para saber como viver na terra de Canaã Então Moisés escreve Deuteronômio como um manual de instrução De Deus, de como deve ser o seu povo E como ele deve viver e se comportar na terra de Canaã Mas mais do que isso Na terra, na terra prometida Como este povo deveria servi-lo Servir a Deus Como a família do povo de Deus deveria fazer isso Então Deuteronômio é escrito com essa finalidade de ser uma instrução bíblica Para o povo de Deus O capítulo 6 De Deuteronômio Além de ser essa instrução Ela é uma instrução que relembra várias vezes o mandamento do Senhor Para este povo O versículo primeiro Que nós não lemos do capítulo 6 Diz assim Estes são os mandamentos E os estatutos Os juízos Que mandou o Senhor teu Deus Se te ensinassem Para que os cumprisses na terra que passe a possuir Então este povo seria instruído Estava sendo instruído De como viver De como servi-lo Através dos mandamentos Que estavam sendo repetidos De uma forma aplicada Para este povo saber Como viver Como proceder Como adorar Como servir Como manter sua fidelidade Diante disso irmãos Esse texto Também é para nós Que Fomos salvos Chamados Para servir a Deus E temos a expectativa De fazê-lo eternamente Na presença do Senhor Mas por enquanto Estamos Num mundo cercado De diferenças De circunstâncias Culturas diferentes Religiões diferentes Necessidades Que o mundo impõe O verso 4 Até o verso 9 Que nós lemos No começo Da abertura Eles são conhecidos Como o credo judaico O Shema Um tipo de Confissão de fé Do povo judeu Esses versos Eles relatavam Aquilo que Aquele povo acreditava E cria Era como um resumo Da sua profissão De fé A verdade da fé A verdade da fé Deveria ser expressada E vivida Por aquele povo Não apenas Numa sinagoga Ou num tabernáculo Ou numa reunião Em que se congregava O povo de Israel Mas principalmente No lar Principalmente Em casa Esse texto Faz parte Inclusive De quando Um adolescente Se torna homem Ele deve recitar Perante toda A sua família Os mais velhos Os anciãos Aos mais novos Vem aquele menino Se transformando Num homem E ele professando A sua fé É esse texto Que é lido em casa Na presença Da família E da congregação Pois bem Agora Esse texto Nos ensina Sobre algo Muito importante A fé Do povo De Deus No lar Se estamos falando Sobre família Sobre casa Como devemos Viver A nossa fé Em nosso lar Como é possível Desenvolver Um tipo de fé Que influencia Que influencia Que influencia O nosso lar Deuteronômio Esse Pequeno trecho Esse Pequeno Texto De confissão De fé Do povo hebreu Nos ensina A fazer isso Olhando Inclusive Para frente Olhando Para Cristo Porque Esse povo Tinha como sombra A presença Daquele Que era O seu Resgatador O seu Libertador Aquele Que perdoava Os seus Pecados O versículo De número 2 Desse capítulo Diz que Para que temas O Senhor Teu Deus E guardes Os seus Estatutos E mandamentos Que hoje Eu te ordeno Tu E teu filho E o filho Do teu filho Todos os dias Da tua vida E que teus dias Sejam Prolongados Essa profissão De fé Não é uma profissão Que envolve Uma individualidade Ou apenas Um coletivo De igreja De congregação De povo Mas envolvia Eu E a minha casa Eu E os meus filhos E olhava Mais além Uma influência Que ia nos filhos Dos meus filhos Como viver A fé no lar Como é possível Como é possível Viver E transmitir A verdadeira fé Da congregação Da igreja Das confissões Da igreja Da doutrina Da igreja Como transmitir Isso de forma Verdadeira No lar E esse é um desafio Esse é um desafio Para todo crente Para todo pai De família Como transmitir O evangelho Em casa É um grande desafio Nós temos Medos de falhar E não pense Que é só você Posso falar Em nome dos pastores Aqui presente Né pastor Luciano É um grande desafio Transmitir As verdades Do evangelho As verdades Bíblicas Da fé Em casa De maneira eficaz Em primeiro lugar Nós precisamos Entender uma coisa O evangelho É para nós mesmos O evangelho É para nós É para nós mesmos Para você Para mim A expressão Ouve Ó Israel Era um chamado E é inclusive Onde se dá O tema Dessa confissão O chamar Ouve Escuta Israel Dá ouvidos Deus deve ser O fundamento Da sua fé E ele nos convida A ouvi-lo A prestar atenção A dar ouvidos A os mandamentos Este é um chamado Que direcionava O povo A prestar atenção Nos mandamentos De Deus Mas mais do que Simplesmente Escutar Ou ouvir Dar atenção Se voltar Para Estes mandamentos Sabe o que isso significa? Que aquilo Que está sendo Pregado Aquilo que está Sendo ensinado Pelas escrituras É para nós Precisamos dar Ouvidos Então aprenda A pregar O evangelho Para si próprio Pregue O evangelho Para você Você quer Influenciar A sua casa Com o evangelho Com a fé cristã Com a palavra De Deus Ouve Dê ouvidos Pregue Para você mesmo E o que deve Ser pregado? Ouve Israel Dá ouvidos Para isso O Senhor Nosso Deus É o único Senhor A expressão É singular Não é um Deus No mundo plural Não é mais um Deus Ou um tipo De Deus Mas é Apenas Um Deus Um único Senhor Diante de toda A terra Diante de todo O mundo Diante de outros Falsos Deuses Que são Ídolos Há uma pregação Para aquele povo Para o povo Que entrará Na terra Que o próprio Deus Deu Deem ouvidos Entendam Deus É único A grande pergunta Que eu devo fazer É Deus É único Em minha vida Esta é uma pregação Que me alcançou Este é o evangelho Que eu prego Para mim mesmo Saiba Existe um mundo Idólatra Que nos cerca Há uma pregação Idólatra Sendo dita por aí Siga o teu coração E não há nada Mais perigoso Do que fazer isso Porque o nosso coração É Enganoso Corrupto E é uma fábrica De ídolos Como diz João Calvino E todo ídolo É falso É fraudulento Promete muito E cumpre pouco O ídolo Pode ser Coisas boas Pode ser coisas boas Um trabalho Uma profissão Um casamento Um namoro Pode ser até Os seus filhos Você pode transformar Coisas muito boas Em ídolos Canaã Era a terra Dos ídolos Este povo Tinha sido libertado De um império Chamado Egito Que era a terra Dos ídolos Mas todos eles Eram falsos O que Aquele povo Precisava pregar Para si mesmo É que existe Um único Senhor Eu preciso dar Atenção Para isso Eu preciso pregar Isso para a minha vida O versículo 14 Desse mesmo capítulo Diz Não seguirás Outros deuses Nenhum dos deuses Dos povos Que houver A roda de ti Ao redor de ti Deus está dizendo Ouve Eu sou o único Pregue isso Para si mesmo Dê atenção A isso E Esta pregação Envolve Um mandamento Eu quero chamar A sua atenção Para este mandamento Porque É o mandamento Do amor Sim Na Bíblia Amor Não é sentimento Embora Ele se manifeste Nos nossos sentimentos Você já amou alguém Então você já sentiu coisas Por amar alguém Você já sentiu algo Ou dor Ou tristeza Ou grande alegria Um sentimento maravilhoso Mas a verdade É que o amor Não é sentimento Ele se manifesta Em nossos sentimentos Mas amor Na Bíblia Primeiro É atributo De quem Deus é A Bíblia descreve Deus é amor Faz parte do seu caráter Faz parte de quem ele é Mas na Bíblia Amor é mandamento Deus Mandou amar E aqui Há essa Ordem De Deus Versículo 5 Amarás Pois o Senhor Teu Deus De todo Teu coração De toda Tua alma De toda Tua força Presta atenção Na palavra Para toda Todo Toda E toda Aponta Para totalidade Interês É tudo Deus não quer um amor Parcial Dividido Deus não quer um amor Pela metade Deus quer um amor Total Inteiro Ame Ame o Senhor E as palavras Coração Alma E força Que estão cercados Do todo Todo coração Toda alma Toda força Coração Alma E força Envolve Envolve Devoção Total Envolve Uma Integralidade Naquilo que você Faz Diante de Deus Para amá-lo A devoção A Deus Vai além Do entendimento Sobre coisas A respeito De Deus Devoção Amorosa A Deus Vai além De uma Obediência Religiosa Você pode Obedecer Critérios Religiosos Chegar no horário Entregar Recursos Financeiros Você pode Ter obediências É A fatores Instituídos Pela denominação Mas isso Não significa Amor Você lembra Do irmão Mais velho Da parábola Do filho pródigo Ele Não saiu Da casa do pai Ele serviu O pai Mas não serviu Com amor Você conhece A história Ele não serviu Com amor O amor Envolve Integralidade Do coração Da alma E da força Obedecer A lei O mandamento De Deus Só é possível Se for uma Resposta De amor A Deus E aí E aí eu quero Convidar você A olhar Para Jesus Porque eu E você Não somos Capazes De amar A Deus Desta forma Com inteireza De coração Nosso amor Nosso amor Ele Ele é falho Muitas vezes Interesseiro E muitas vezes Não é abnegado O caminho Que Deus usou Para nos alcançar É Jesus Ele é o caminho Do amor A Bíblia diz Que Deus amou O mundo Que entregou O seu filho O caminho Que Deus usou É Jesus E Ele nos amou Agora veja bem Jesus amou O Pai Ele amou De todo o coração Ele é o primeiro A cumprir Este mandamento Ele é o único Que pode cumprir Este mandamento Com inteireza E totalidade Ao ponto De satisfazer Todo o mandamento De Deus Agora olhando Para Jesus A Bíblia diz Que Ele nos amou E nos amou Até o fim Ele nos amou Para que nós pudéssemos Obedecer Os mandamentos De Deus Pregue Isso Para você mesmo Dê atenção A esta mensagem Do Evangelho Se você quer Que a mensagem Do Evangelho Alcance O seu lar Alcance A sua casa Dê atenção A esta pregação Bíblica Do Evangelho Que aponta Uma obediência Por amor Que foi realizada Pelo próprio Filho de Deus E que nos alcança E nos conduz A viver Dessa forma No livro de provérbios Capítulo 26 23 Verso 26 Salomão coloca Como se Um provérbio Como se Deus Estivesse pedindo No nosso coração Ele diz Dá-me filho meu O teu coração E os teus olhos Se agradem Dos meus caminhos Sabe o que Cristo Sabe o que Cristo Quer de nós Cristo quer de nós Amor Total Porque é assim Que Ele ama o Pai E é assim Que Ele nos alcançou Ele nos amou Até o fim Por isso Jesus Em João 14 21 Diz Aquele que tem Os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama Será amado Por meu Pai Eu também o amarei E me manifestarei A ele Jesus Fala de amor Mas a evidência Desse amor Envolve Obedecer Os seus mandamentos Pregue o Evangelho A si mesmo Dê ouvidos A pregação do Evangelho Bom Você quer transmitir O Evangelho No seu lar Pregue pra você mesmo Em segundo lugar Vamos voltar Pra Deuteronômio Você só pode dar Aquilo que você já tem Ó Quando os meus filhos Quando a minha esposa Ficou grávida Da Isabela Eu queria que ela Nascesse bem bonita E ela nasceu Ela é linda Mas porque A minha família Minha avó Isabel Esposa do Aristóteles Meu avô Aristóteles Ela falava E minha mãe também Fala isso E todas as minhas tias Falam Que eu nasci Muito feio Muito feio Muito feio Muito feio Muito feio mesmo É verdade Isso que eu era Tão feio Tão feio Que a primeira vez Que a minha mãe Veio na igreja Comigo Num carrinho Ela cobriu Com um paninho Em cima Calor medonho Tava bem quente Aí diz que chegou Na igreja Oi Elzinha Deixa eu ver o arão Não, não vai ver não Não tira o pano não Não é pra abrir aí não Não é pra ver não Eu não tenho Eu não tenho nenhuma foto Até dois anos de idade Verdade Era metonho Segundo relatos Então quando a Vandréia Tava grávida Eu pensei na genética Falei Meu Deus Vou transmitir a minha feiura De bebê pra ela E eu fiquei muito preocupado Que eu queria que ela nascesse linda E ela nasceu Foi lindo ver ela pela primeira vez Atrás de um vidro Eu beijei todo mundo que estava no hospital Todo mundo mesmo Passava naquele corredor Tinha um enfermeiro Negão Desse tamanho Grudei naquele homem Mostrei minha filha Ele ficou emocionado Eu também Chorei Linda Bela Porque eu queria Que ela nascesse bonita E não feia como eu Queria tirar foto Queria mostrar pras pessoas A gente quer dar o melhor Pros nossos filhos Melhor da genética A gente quer que eles tenham os dentes Melhores que os nossos Não é Todas essas coisas A gente quer que eles estudem Na melhor escola A gente quer que eles façam Passeios incríveis Sabe Que eles conheçam o pateta Lá na Disney Meu sonho quando era criança Era conhecer o pateta A gente quer que os nossos filhos viajem Só que você só consegue Dar essas coisas pra eles Se você tiver condições Se você é feio, irmão Vai nascer feio Não tem jeito A não ser que Deus opere um milagre Como aconteceu comigo Se você não tem como pôr Numa escola particular Ele vai estudar Numa escola pública Porque você só pode dar Aquilo que você tem Condições de dar A mesma coisa É com o Evangelho Você não pode dar Para o seu filho O que você não tem Eu quero voltar Para o texto bíblico Eu quero que você entenda Por que esse texto É importante Para o povo de Israel Em casa Olha O versículo de número 6 Vai dizer assim Estas palavras Que hoje Te ordeno Estarão no seu coração Você não pode dar Para os seus filhos Algo que você não tem Ó O Senhor Nosso Deus É o único Senhor Ame o Senhor De todo teu coração De toda tua alma De toda tua força Essas palavras Tem que estar no teu coração Versículo 6 Vai dizer Que isso precisa Pertencer a você Você só pode Dar a alguém Aquilo que você tem Tem gente Que tenta dar O que não tem Eu tive uma professora De inglês Que dava aula De inglês Mas ela não sabia inglês E eu descobri isso E foi terrível Eu ter descoberto isso Talvez esse Nem fosse o melhor Exemplo Para eu ter dado Porque aí Eu comecei a Aprender inglês Para colocar a professora De inglês Encilada Ele está rindo lá Já imaginou Cara Você vai para a escola O cara vai te dar A aula de inglês Não sabe inglês Você só pode dar O que você tem Você Você Não tem um evangelho No seu coração O que você vai dar Na sua casa Para a sua esposa Para os seus filhos Essas palavras Que Deus ordenou Que Ele é o único Senhor Que Ele é o maior amor Da sua vida Se ela Se você não as possui Se isso não te possui Se elas não estão No teu coração Se você não tem Como é que você vai transmitir? Como se ensina A santidade Alguém que não é santo Como se ensina A fé Por parte de um Incrédulo Não ensina Você dá Aquilo que você tem E o texto E o texto Deus está dizendo Essas palavras Que hoje te ordeno Essas instruções Toda ela Todo este mandamento Para a vida Tem que ocupar O seu coração Os mandamentos Irmãos São palavras De salvação Apontam para o Evangelho Segundo a Timóteo Lá no capítulo 3 Versículos 16 e 17 Vai dizer que toda a Escritura Toda ela Toda a Bíblia É inspirada por Deus É útil para o ensino Para a repreensão Para a correção E para a educação Na justiça Afim de que todo o homem de Deus Seja perfeito E perfeitamente habilitado Para toda a boa obra Você quer transmitir o Evangelho No seu lar No seu casamento Entre os seus filhos Entre os seus irmãos Você quer transmitir o Evangelho lá Isso precisa estar no teu coração Não menospreze as Escrituras Eu gosto de um exemplo Do Antigo Testamento Esdras Esdras Ele era um escriba Que voltou da Babilônia Do Império Persa Na verdade Do exílio Para Jerusalém Para reconstruir Os muros da cidade E o templo Junto com um governador Chamado Zorobabel Ele foi contemporâneo De Neemias Que também foi Um outro governador Bom Há uma narrativa No livro de Esdras Capítulo 7 Versículo 10 Diz que Esdras dispôs o seu coração Para Buscar a lei do Senhor Para praticar a lei do Senhor E para ensinar a lei do Senhor Primeiro ele busca para si Aprende Aí ele põe em prática Aquilo domina a vida dele Então Só depois Ele ensina O problema é que a igreja Quer ensinar a fé E transmitir a fé Os adultos Os pais Sem Ser possuído Por essa fé Sem aprender da escritura Sem estar Perfeitamente Habilitar Habilitado por ela Sem isso Pertencer a mim E eu Não posso dar O que eu não tenho Não posso Essas palavras Estarão no seu coração O lugar do mandamento É o coração É a fonte da vida O coração Simbolicamente Representa A força das nossas decisões Daquilo que nos move O lugar do mandamento É o meu coração Então eu posso Transmitir isso No meu lar Eu separei uma frase Que vai ser colocada No telão agora De um teólogo Chamado George Forel Ele é feio Olha aí Eu li esse livro Antes de ir para o seminário Foi uma das leituras Que Que tinha para Para o vestibular E esse livro Esse livro Me estimulou muito Eu aprendi muito Com esse livro Eu li esse livro Três vezes Já E ele fala Sobre ética E ele vai Vai para os Dez mandamentos Ele vai para os mandamentos Ele vai fazer uma aplicação Isso dentro Dos mandamentos Do Senhor E tudo mais Livro muito interessante E ele diz assim Se o coração do homem Não estiver tomado Pela fé cristã Alguma outra coisa Ocupará o seu lugar E eu te pergunto O seu coração Está ocupado Pela fé cristã Pelo evangelho As palavras Que o Senhor Ordenou Estão no seu coração Você só pode dar O que você tem Se elas não estão lá Você vai falar De religião Para os seus irmãos Para os seus amigos Para os seus pais Você pode até falar Coisas certas Doutrinárias Mas há um ruído Nessa transmissão Há um ruído Nessa transmissão Eu quero convidar você A olhar para Jesus Eu quero convidar você A olhar Para o nosso modelo João capítulo 15 Jesus reúne Os seus discípulos E diz Eu não chamo vocês De servos Eu chamo de amigos Porque tudo Que eu recebi Do meu Pai Tudo que eu tenho Do meu Pai Eu tenho Transmitido para vocês Em outro capítulo Capítulo anterior No 14 Ele fala Da casa do Pai dele Na casa do meu Pai Há muitas moradas Eu vou para lá Mas eu vou preparar O lugar Porque eu vou dar O que eu tenho O apóstolo Paulo Entende tanto Essa doutrina Que ele diz Que Cristo nos fez Herdeiros De todas as coisas Celestiais Nele Eu quero convidar você A olhar para Jesus Porque Jesus Compartilhou Tudo O que ele tinha Conosco Nos fez filhos Tudo Tudo que ele tem Não esqueça Desse evangelho Se não há espaço Para o amor a Deus Acima de qualquer coisa Se não há espaço Para o modelo de Cristo Não há o que transmitir Se o coração Do homem Não estiver tomado Pela fé cristã Alguma outra coisa Ocupará o seu lugar E acredita numa coisa A respeito de Jesus Ele é bom Ele é justo Ele é misericordioso Ele é amoroso Ele é o príncipe da paz Mas Jesus Mas Jesus Também deseja Exclusividade Não dá para servi-lo Com um coração Dividido No evangelho de Mateus Fica claro No sermão do monte Não dá para servir Dois senhores Alguma outra coisa Ocupará Um lugar No seu coração Um ídolo Tem um texto Irmãos Que eu leio Para os meus filhos Em todo aniversário Todo aniversário deles Eu leio Mateus Capítulo 10 Versículo 37 E 38 Sabe por quê? Jesus quer Exclusividade E a mensagem Do evangelho Exige exclusividade Essas palavras Estarão No seu coração E tomarão Conta dele Todo o coração Para que você Possa transmitir Jesus No Novo Testamento Vai dizer assim Em Mateus Capítulo 10 Versos 37 E 38 É duro É bem duro Isso que ele está dizendo Mas esse é o Jesus Bíblico Ele diz Quem ama seu pai Ou sua mãe Mais do que a mim Não é digno de mim E quem ama seu filho E sua filha Mais do que a mim Não é digno de mim E quem não toma Sua cruz E vem após mim Não é digno de mim E todo Aniversário Da Isabela E do Pedro Eu lembro Que eles precisam Amar mais a Jesus Do que o papai Eu lembro eles Que eu preciso Amar mais a Jesus Do que eles Veja bem O texto não está dizendo Que eu não devo Amar meus filhos Não Eu tenho que amar Meus filhos Tenho que ser referência Para eles Agora mesmo Vindo De carro Eu li um texto Da internet Para Isabela Falando assim Olha O casamento Dos seus pais Faz com que você Tenha o desejo De casar também Olhando o casamento Dos seus pais Você tem vontade De casar também De constituir família Com o exemplo Dos seus pais Eu perguntei isso Para Isabela Então Nós temos que ser exemplo Não é isso? Mas Papai precisa amar Mais a Jesus Do que a eles Porque só Jesus Pode fazer por eles O que eu não posso Então quando eles Estiverem escolhendo Caminhos Que contrariam O de Jesus Por amor a Jesus Eu vou permanecer Com Jesus Para discipliná-los Para corrigi-los Para orientá-los Eu preciso amar Mais Jesus Do que meus filhos Porque se meus filhos Ocuparem um lugar No meu coração Superior ao de Jesus Eles são ídolos E o problema de ídolos É que eles prometem muito Mas cumprem Nada Percebe a seriedade disso Você não pode dar O que você não tem Amém Jesus Essas palavras Precisam estar No nosso coração Terceira lição Olha Eu preciso transmitir Este mandamento Eu preciso transmitir Isso Em casa Você está lendo Comigo Ó Escutem Ouçam Dê atenção Há um único Deus Ame este Deus Com todo o teu coração Toda a tua força Toda a tua alma Essas palavras Tem que estar No seu coração Tem que possuir você A partir de agora Vem a parte Da transmissão Propriamente dita E aí irmãos Ela é uma transmissão Que acontece em casa Não é no púlpito Da igreja Embora o púlpito da igreja É o lugar de transmitir O evangelho Mas o povo de Deus Faz da sua casa Este púlpito Onde o evangelho É falado E do versículo 7 Até o versículo 9 Isso vai ficar muito claro Ele vai trazer modelos E eu gostaria de destacar Compartilhando o evangelho Transmitindo o mandamento Em casa De que forma? Tu inculcarás Ao teu filho Teus filhos E delas falarás A necessidade de ensino De transmissão De instrução Não apenas para si Eu dou o que eu tenho E Deus é o único Senhor Eu dei ouvido A essa mensagem Ela ocupa o meu coração Então eu transmito Ao meu filho E essa transmissão Envolve inculcar É a ideia De fazer com que isso Seja entendido Seja colocado Dentro da cabeça Como? Através da vivência O versículo vai dizer assim Assentado Em tua casa Não é isso? O versículo 7 Vai dizer Assentado Em tua casa Isso nos ensina Algo muito importante Sobre transmitir a fé É que esse ensino É doméstico Ele deve acontecer Em casa Eu tenho uma história Bonita De família Eu aprendi a orar Com meu pai Com a minha mãe Eu aprendi a orar com eles Eu sei que nem todas as pessoas Tiveram esse privilégio Mas eu tive E na minha vida Foi transformador E teve uma fase Da minha vida Que eu desisti de orar Eu achei que era coisa De criança E eu quis viver Rebeldemente Contra Deus E contra os meus pais E um dia eu cheguei Bêbado em casa Cheguei bêbado Vomitei Achei que meus pais Não tinham visto Entrei para dentro Do quarto Estou deitado Na cama Lá no escuro Eu vejo dois vultos Dentro do meu quarto Achei que poderia ser Algum tipo de alucinação Estou bêbado ainda Eu fiquei com medo E eu perguntei Bem baixinho Quem está aí? A voz Não de um anjo Mas da minha mãe Respondeu Somos nós Nós estamos de joelhos Aqui Estamos orando a Deus Porque nós não queremos Isso para a sua vida E eles passaram a noite inteira Dentro do meu quarto Orando Chorando e orando Na presença de Deus Só O ensino é doméstico Você pode vir Para a escola dominical Trazer seu filho A professora vai 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 ensiná-lo Orar Ele vai aprender Eu sei que vai Mas nada vai ensinar Mais teu filho Do que ele ouvindo A sua oração No momento da dor Ele ouvindo A sua oração No momento das incertezas Ele ouvindo Você colocando A sua confiança No Senhor Nada vai ensinar O seu filho Ao louvar Melhor A equipe de louvor Vai Vai fazer com que seu filho Fique empolgado E queira louvar E cantar tão bem Como Nossa Eu fiquei empolgado Com louvor aqui Que coisa linda Mas nada vai ensinar O seu filho Louvar mais Do que a sua voz Desafinada Em casa Louvando ao Senhor Nada Nada Sabe O ensino é doméstico E é interessante Como ele é apresentado Assentado Em sua casa Assentado Porque a forma De ensino Do mundo antigo Eram Alunos Discípulos Assentados Aos pés De um mestre Mas em casa Pai e mãe São os mestres Então o ensino É doméstico É a forma Descrita De aprender Permita que seus filhos Se assentem Aos seus pés Quando você estiver Lavando louça Arrumando carro Quando você estiver Em casa Que o evangelho Seja vivido Que eles vejam Você amando As escrituras Separando tempo Para isso O evangelho Deve ser transmitido Em casa É doméstico A segunda forma Ainda no versículo Sete É andando Pelo caminho Eu gosto Dessa expressão Porque é fora De casa Opa Não é só Em casa Não é doméstico É doméstico Mas também Eu ensino E transmito Andando Pelo caminho Fora De casa Sabe o que Significa Eu dou O exemplo Quando estou Dirigindo No trânsito Que tipo De motorista Eu sou Os meus filhos Veem isso Eles ouvem O que eu falo A forma A forma A forma com que Eu faço O negócio Meus filhos Estão ali Como eu ganho Dinheiro É dando Exemplo É como eu me relaciono Com os vizinhos É como eu me relaciono No trabalho Nos estudos Andando Andando pelo Caminho Significa Que eu dou O exemplo Trilhando a jornada Da vida Com eles A fé Ensinada Em casa Assentado Em casa Mas também Na jornada Da vida Andando pelo caminho Versículo 7 Vai dizer ainda Ao deitar-te E ao Levantar-te Não é para você Ficar De manhã Ouve a palavra Do Senhor Meu filho E vai ler a Bíblia Para ele Quando ele está acordando E antes de dormir Lá na cama dele Até ele dormir Ficar lendo Até ele dormir Não é isso não Você pode até criar Uma rotina De leitura bíblica Culto doméstico Envolva a manhã Envolva a noite Mas não é disso Que o texto está dizendo O texto está falando De rotina Ao deitar E ao levantar Dia Após dia Rotina Esse ensino Essa transmissão Não é só para os domingos Para o sabá cristão Não Essa transmissão E esse ensino Envolve uma rotina Da vida comum Eu gosto de falar de rotina Eu gosto Porque tem gente Que acha que a rotina É perigosa E ela só é perigosa Se ela não é vivida No evangelho Porque o evangelho Nos ensina Que a rotina Faz com que aprendamos Com Deus Por exemplo Jesus quando ensina A gente a orar Ele não pede O pão nosso Do ano Ou do mês O pão nosso De cada dia E quando ele fala De problemas Pregando contra a ansiedade No mesmo capítulo De Mateus 6 No sermão Do monte Ele vai dizer Basta cada dia O seu próprio mal Ou amanhã Trará os seus cuidados Cada dia Envolve rotina Envolve sequência Não tem nada Mais magnífico E extraordinário Do que uma vida Do que uma vida comum Levantar E dormir Ensinar seus filhos A escovar os dentes Arrumar a cama Fazer as tarefas Ajudar nas tarefas De casa Cumprir suas responsabilidades Levá-los à igreja Ensiná-los Na rotina da vida É na rotina da vida Que você se torna pai Não é no dia Que eles nasceram O que me torna pai Do Pedro Não foi o dia 13 de dezembro De 2010 O dia mais quente De Paranavaí O asfalto Estava derretendo Não foi Não foi esse dia O que me torna pai Do Pedro É a rotina Os cuidados O ensino A demonstração Cumprimenta as pessoas Macho Seja educado Olha Não fala assim Para a mamãe Vamos para a igreja Já decorou O versículo Da escola dominical Faz parte De rotina No casamento Também Casamento É construído Com rotina Não é o dia Da cerimônia Mas geralmente Cerimônia de casamento É extraordinário Não é A gente lembra Guarda as fotos Não é isso Ela está bem vestida Mas não é isso Que faz um casamento É a rotina Do casamento É manter a aliança O compromisso O pacto de amor Acordando cedo Cuidando das tarefas Da casa Pagando as contas Não é assim Segurando os perrengues Olha Eu caí de braço Primeira semana Eu não conseguia Me vestir sozinho Problema irmãos É que eu sou gordinho Para ajudar A me vestir Quase que tem que Esfregar o rosto Em mim Não é fácil não Participar da rotina É dia a dia O evangelho É transmitido Ao deitar E ao levantar Rotina A gente A gente dá valor Ao extraordinário Mas o extraordinário É construído No ordinário No comum Levantar E deitar Transmita o evangelho Viva o evangelho Com teu filho Dá aquilo que você tem O versículo 8 Vai dizer Também as atarás Como um sinal Na mão Aqui irmãos Este sinal na mão Ele está ligado a Atitudes Realizações Com as mãos Nós fazemos Coisas acontecerem Versículo 8 Eu estou transmitindo O evangelho Da minha casa O versículo 8 Atarás como um sinal Na mão Significa que Aquilo que eu realizo Que eu faço Aquilo que o meu filho Minha esposa Eles devem fazer Devem ser orientados Pelos mandamentos De Deus Aquilo que nós fazemos Está orientado Pelos mandamentos De Deus Nossas realizações O versículo 8 Também vai dizer Vai estar no frontal Entre os olhos Não é isso? Te serão por frontal Entre os olhos Uma visão Orientada Pela palavra De Deus A forma como eu penso A forma como eu vejo Está orientada Pela pregação Dos mandamentos Desse evangelho Que me alcançou Se você der um salto Para Apocalipse Pum Você já ouviu Falar da marca da besta? Número de homem 666 E aí tem uns doidos Que ficam falando Que a marca da besta É um chip Apocalipse é um livro Simbólico E a simbologia De Apocalipse Ela está interpretada Na própria Bíblia Essa marca Da besta Que é o anticristo Que se junta Ao anticristo Que forma um movimento Contrário à igreja E a Cristo Essa marca Ela está onde? Naqueles que foram Marcados Pela besta Na mão E no frontal Entre os olhos Porque significa Que a forma de viver Daquelas pessoas Suas realizações E seu modo de pensar É orientado Pecaminosamente Pelo engano Pela idolatria Pela corrupção O estilo de vida Aquilo que ela pratica E a forma como ela pensa No antigo testamento O povo de Deus Deve ser ensinado A praticar Segundo os mandamentos A pensar Segundo os mandamentos E isso é uma obra Que Deus faz em nós E por fim O versículo 9 Diz E as escreverás Nos umbrais Da sua casa Nas tuas portas Olha Uma casa Que vive Uma aliança Com Deus Porque os mandamentos No antigo testamento Era algo entregado Para o povo Da aliança O povo que tem Um pacto com Deus Que pertence a Deus Ou seja Aqueles mandamentos Estariam Na casa deles Nos umbrais Das portas O povo de Israel O povo hebreu Traduziu isso Literalmente E começou a construir Meios de que Esses mandamentos Estivessem amarrados Na mão Na testa E eles chamaram isso De filactérios Eram tiras de couro Que eles amarravam Na mão Na testa Colocava Uma caixa de couro Com mandamentos Em cima do umbral Da casa E eles acreditavam Acabavam acreditando Que isso tinha Um poder abençoador Porque os seus filhos Estavam com a lei De Deus Não é literal Você não precisa Amarrar as escrituras Do seu pulso Você precisa fazer Com que as escrituras Orientem suas atitudes Você não precisa Amarrar na tua testa Um filactério Você precisa fazer Com que a sua forma De pensar E ver É orientada Pelos mandamentos E pelo evangelho A sua casa Não precisa Estar toda rabiscada Ou ter pedaços De lei Ou uma Bíblia Aberta Em cada cômodo O que ela precisa É que a Bíblia Seja a orientação Destilar É disso que Deuteronômio Está falando E é isso que Jesus fala Em Mateus Capítulo 23 5 Jesus está Criticando Esse tipo De religiosidade Esotérica Que transfere A objetos A bênção Jesus vai dizer Praticam porém Todas as suas obras Com o fim De serem vistos Como os homens Pelos homens Pois alargam Os seus filactérios E alongam As suas franjas Para que vejam A lei amarrada lá Mas não é a lei Que conduz A sua forma De pensar Não é a lei Que conduz As suas realizações Não é a lei Que governa A sua casa Os mandamentos De Deus Não transforme A fé E o amor A Deus Num amuleto Sem valor Por favor Não transforme Esse livro Num amuleto Sem valor Para ele ficar Aberto Na sua casa Como um sinal Miraculoso De bênção Esse livro Só é abençoador Se ele estiver No seu coração E você transmitir A seus filhos Na rotina do lar Fora de casa Na rotina diária Da vida comum Fazendo com que As suas obras Sejam vistas Perante a lei De acordo Com os mandamentos Do Senhor Que a sua forma De pensar Seja movida Por isso Não transfira Para qualquer outra coisa A responsabilidade De transmitir isso Para o seu lar Você pode transferir Para um amuleto Você pode transferir Isso Para a igreja Mas transmitir isso É responsabilidade Da família Leve Jesus Para a sua casa Lembra do centurião O que eu preciso fazer Para ser salvo Pergunta a ele Em Atos 16 E o apóstolo Paulo responde Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu E a tua casa E no versículo 32 Diz que Eles pregaram A palavra de Deus A todos Da casa Daquele carcereiro A todos Leve Jesus Para a sua casa Para a rotina Do lar Para o caminho Da sua jornada Com seus filhos Leve Jesus Para aquilo Que você vai realizar Leve Jesus Para a sua forma De pensar Pense como Jesus Porque só Jesus Pode fazer Pelos nossos filhos E pelo nosso lar O que nós não podemos Só ele Traz redenção Só ele Traz salvação O evangelho Precisa ser pregado Primeiro para mim Ele deve ocupar O lugar central Do meu coração Então Eu vou dar Aquilo que me alcançou Aquilo que eu tenho Que é mais precioso Do que tudo Cristo O meu Salvador Esse é o desafio Nosso irmãos E eu quero Convidar você A aceitar esse desafio Talvez você esteja Ouvindo essa mensagem E você seja filho Seja irmão Talvez você começou A vida conjugal Agora há pouco tempo Vai chegar um bebê Ore desejando Essas coisas Buscando Essas coisas Talvez Você já tenha Errado Na transmissão Talvez você já tenha Transferido A transmissão Dessa fé Para outras coisas Para outras pessoas Mas há tempo De mudar Há tempo De fazê-lo Porque Deus Opera em nós E Deus faz Além do que nós Podemos fazer Nos esforçando Vamos transmitir juntos O Evangelho Que nos alcançou Você pode Orar Desejando isso Você pode fechar Os seus olhos Senhor Faça com que nós Os nossos ouvidos Dêem atenção E que essa mensagem Seja pregada A nós mesmos Sempre O Evangelho E que isso Tome o nosso coração A tal ponto Que ocupe Em totalidade O que temos E o que somos Para então Oferecer Aos da nossa casa Não permita Que sejamos Hipócritas A tentar Oferecer O que não temos E ser O que não somos Mas alcançados Por tua graça Pelo teu Evangelho Movidos Pelo teu Grande amor Em Cristo Jesus Que façamos Da nossa casa O melhor lugar Para pregar O Evangelho E viver Este Evangelho Abençoa Os nossos desafios Os desafios Daqueles que Têm filhos Que já estão Fora da igreja E são crescidos Desafios De casamentos Que estão Marcados Por dificuldades Senhor Que a rotina Das nossas casas Sejam moldadas Pelo teu Evangelho Faz isso Milagrosamente Em nós Para que a Transmissão Do Evangelho Seja feita De forma Poderosa Porque nos Alcançou E alcança A nossa casa Não nos faça Duvidar Disso Nós oramos Em nome Daquele que nos Alcançou E que nos Leva Para a casa Dele Para a casa Do Pai Em nome Do teu Filho Jesus Amém